Pessoal, Alexandre de Moraes determinou que o Telegram exclua algumas contas do Alain dos Santos e que se não fizer isso, o Telegram será bloqueado. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Conrado Serpa, Cabeça Livre e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, olha que coisa, meu amigo. Xandão tá puto, cara. Xandão não tá gostando dessa brincadeira, não. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Mas olha só, eu vou fazer uma leitura diferente desse troço. Eu vou dizer pra vocês que, na verdade, ele tá ajudando o Bolsonaro com essa. Vamos entender esse assunto aqui. Olha só, o que ele fez, né? Ele disse que tem algumas contas do Alain dos Santos, arroba Alain dos Santos, artigo 22 e terça livre. Eu até não sabia desse artigo 220, vou me inscrever lá no canal dele. Mas essas contas estão ativas no Telegram, então ele determinou uma ordem judicial dentro daquele inquérito absurdo, não vou repetir de novo aqui, eu já falei várias vezes, isso é um absurdo esse inquérito, não tem lógica nenhuma, ele tá claramente punindo uma pessoa por orientação política, não tem nada que justifique essas punições ao Alain dos Santos, mas enfim, isso é outra história. E ele tá acusando agora, a grande diferença aqui é, ele fez uma ação contra o Telegram, exigindo a retirada desses perfis e ameaçando bloquear o aplicativo no Brasil. E aí vem aquela grande questão, né? É bom isso ser feito agora? É sério. Eu achei que eles iriam fazer isso mais próximo da eleição. Por quê? Fazendo isso mais próximo da eleição ia evitar o trabalho do pessoal de explicar como se instalar o Telegram, como você acessar o Telegram com ele bloqueado aqui no Brasil, porque é muito fácil fazer isso. Mas é lógico, tem muita gente que não tem uma capacidade muito boa de mexer nesses aplicativos, que tem dificuldade de usar algumas coisas no celular, então essa capacidade técnica não é tão significativa assim, né? Então, com isso, se eles fizessem isso mais perto da eleição, eles conseguiriam um efeito maior, porque ia levar mais tempo para as pessoas aprenderem a usar o Telegram fora dessas regras de bloqueio malucas aí. Qualquer que seja o mecanismo que eles usem para bloquear o Telegram, é simples você contornar o bloqueio, mas requer que a pessoa faça algumas coisas. Então, ou seja, esse é o grande problema dessa situação toda, e é por isso que fazer isso agora, bloquear o Telegram neste momento, ajuda a liberdade, ajuda até a Bolsonaro, ajuda qualquer pessoa que queira usar o Telegram por ocasião das eleições, porque a gente vai chegar numa situação que a gente vai estar nas eleições e vai continuar o Telegram funcionando normalmente, como se nada tivesse acontecido. O que ele falou aqui? O investigado tem se utilizado do alcance do seu perfil no aplicativo Telegram, com mais de 121 mil inscritos, como parte da estrutura destinada à propagação de ataques ao Estado Democrático de Direito. fantasia absurda. Cadê? Qual foi o ataque que ele fez ao Estado Democrático de Direito? Criticar a urna eletrônica, é isso? É ataque ao Estado Democrático de Direito? Criticar as decisões do STF? É um ataque ao Estado Democrático de Direito? Esse pessoal está viajando, está realmente abusando do poder que foi dado a eles. Enfim, aí o Telegram não tem sede no Brasil, apenas um escritório de advocacia que faz a representação comercial no Rio de Janeiro, como revelou a Folha, e o Moraes determinou que a notificação seja feita junto a esse escritório. Então, eles vão fazer essa notificação e vamos ver o que acontece daqui. Vamos ver. Como eu falei, lá na Alemanha o Telegram deu para trás e aceitou remover alguns perfis específicos lá de alguns casos que o governo alemão vinha implicando. Vamos ver se eles tomam a mesma decisão aqui. Como eu falei para vocês, eu acho que esse caminho aqui é um caminho que não tem muita chance. O caminho maior que eles tinham seria acionar a Apple e a Play Store para fazer o bloqueio do Telegram. Se foi esse o bloqueio que o Alexandre de Moraes está pretendendo, é um bloqueio que faz sentido. Simplesmente a Google e a Apple tiram o programa daquela loja naquela região. Se for esse o bloqueio, é o mais ridículo de ser contornado, porque basta você instalar um aplicativo por outro caminho e continuar usando sem problema. Todo mundo... Quem já tem o aplicativo instalado não perde o aplicativo e basta você instalar ele por outra forma se você quiser ter o aplicativo no seu celular. Mas, além disso, existe uma outra situação que a gente deve considerar aqui, que pode ser, na verdade, a estratégia deles por trás disso. Porque, veja, como eu falei, se a estratégia deles fosse calar as pessoas para impedir as pessoas de falar no Telegram, eles deveriam ter feito isso mais adiante. O que pode ser que eles estejam imaginando aqui? Vamos bloquear, tornar o Telegram ilegal no Brasil, mas a gente sabe que Bolsonaro, que muita gente usa o Telegram usualmente, né? E aí, vamos aplicar a eles punições. Por quê? Porque eles estão usando essa rede de forma ilegal. O Telegram está proibido no Brasil. Se você continua usando o Telegram, você está violando essa determinação judicial e coisa e tal. De novo, é um absurdo, sem lógica nenhuma, não tem previsão legal nenhuma, não tem lei pra isso, pra ele fazer esse tipo de bloqueio. Mas você sabe como é o STF que decide o que é certo e o que é errado, não tem nenhum órgão pra controlar o que esse pessoal fala. No final das contas, isso acaba sendo um problema. Por quê? Por que isso é um problema? Porque, lembra, em algum momento deste ano, o Bolsonaro vai ter que fazer o registro de candidatura dele, e, neste momento, o TSE pode impugnar esse registro de candidatura. E se o TSE impugnar o registro de candidatura, ele não pode ser candidato na eleição. Evidentemente que isso é uma coisa absurda, é uma coisa que foge totalmente da democracia, é um ataque direto à democracia pelo TSE, pelo STF, mas do jeito que eles estão desesperados, eles estão vendo que Bolsonaro continua forte, fizeram de tudo pra tirar a popularidade do cara, não conseguiram. A única coisa que resta pra esse pessoal é tirar eles na mão grande, é tentar alguma coisa desse tipo, de impugnar a candidatura do Bolsonaro. E, no final das contas, isso pode ser este movimento. Eles estão proibindo o Telegram, eles sabem que isso vai ser inefetivo, que o pessoal vai continuar usando. Ah, mas se Bolsonaro lançar um post que seja no Telegram, depois disso, eles vão acusar ele de estar violando a justiça, violando uma ordem judicial, e dessa forma vão tentar fazer um caso para bloquear ele no TSE. Se vão conseguir fazer isso, eu não sei, não acredito que consigam, no final das contas, seria um passo muito, uma marca muito ruim, no final das contas, o TSE negar a candidatura do Bolsonaro. É uma coisa que realmente foge a todos os padrões, mas, do jeito que eles estão desesperados, é uma possibilidade. Então, não se preocupem com isso, é um absurdo o que eles estão fazendo também. Aliás, a Carla Zambelli lembrou muito bem no Twitter, falando que, olha só, o Telegram é o aplicativo que está sendo usado pela Embaixada do Brasil em Kiev para contactar os brasileiros e tirar os brasileiros de uma situação de guerra. E o pessoal aqui no Brasil, pouco se importando, querendo bloquear o aplicativo meramente porque, ah, tem uma pessoa que está fazendo crítica no aplicativo e eu quero que bloqueie. Olha o absurdo que é isso. É o que eu falo para o pessoal, isso é muito diferente de eu bloquear o pessoal que comenta a favor do Putin aqui. É muito diferente. O meu canal é um canal pequeno, é um canal que é meu, é minha propriedade, eu tenho o direito de fazer isso, eu vou lá e bloqueio quem eu quero. Isso aí é perfeitamente razoável. Não tem nada de liberdade de expressão. Você pode continuar, você pode continuar falando contra mim em qualquer lugar que você queira, você tem uma ampla gama de lugares para falar. Inclusive, eu estou cerceado pelo livre mercado, porque quanto mais gente eu bloqueio no meu canal, evidentemente eu tenho menos visualizações, eu tenho menos pessoas me seguindo, eu tenho menos alcance. Então, no final das contas, isso está no livre mercado. Vocês podem ficar tranquilos que eu só vou fazer isso em coisas extremas. Não vou fazer isso em qualquer situação. E é por isso que eu digo que não tem problema nenhum. Eu estou no mercado, não vou exagerar, para mim, apoiar o Putin é absolutamente inaceitável, não tenho o que dizer nesse caso. Então, no final das contas, é isso daí. Não tem nada de errado. É uma situação muito diferente dessa daqui, em que o Cabeça de Piroca está mandando uma plataforma privada bloquear outra pessoa, proibindo ela de falar de qualquer jeito. Isso é censura. Isso é ferir a liberdade de expressão. Eu sempre deixei muito claro. Eu acho mesmo que a gente deve deixar as pessoas falarem besteiras, inclusive, até para a gente poder argumentar contra elas e coisa e tal. Mas, meu amigo, o limite é a propriedade privada. Se eu achar que a besteira é besteira forte demais, eu vou bloquear mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí